Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que eu vos trago hoje? A análise aqui ao smartwatch BillyKey SN58. Bom, é um smartwatch de gama baixa, smartwatch que nem chega, salvo erro, aos 25€, uma opção para quem não quer gastar muito dinheiro e não tem na Mi Band, a Mi Band que podem achar que é assim, ó, na vertical e este é basicamente um quadrado, um display quadrado, apesar de que vocês reparam aqui, isto é algo circular, mas depois já vão reparar que isto não tem nada a ver com aquilo que se repara, que se vê aqui, que é algo cilíndrico e que depois aparece aqui um quadrado com todas as funções todas. Bom, meus amigos, eu utilizei este smartwatch durante alguns dias e a minha opinião é que, bom, basicamente ele é aquele blitzwolf que eu testei anteriormente, tudo, o menu é completamente igual e não há que esconder, mas aquelas diferenças é basicamente, no meu entender, é sem dúvida aqui o design, aqui temos algo circular e no outro algo quadrado. Mas, entretanto, eu vou-vos mostrar então o smartwatch, o que vem na caixa, para vocês terem uma ideia se vale a pena ou não a compra deste relógio ou este smartwatch de gama baixa, desta marca que, meus amigos, é um pouco desconhecida, a blitzwolf é algo mais conhecido, mas basicamente o relógio é o mesmo. Vamos então conhecer este relógio que, já sabem, links na descrição para vocês adquirirem por um preço bastante baixo e se quiserem então, já sabem, se tiver alguma dúvida sobre o mesmo é deixar nos comentários. Vamos então conhecer este Billy Key SN58. Para começar então esta análise, vamos verificar o peso, ora, ele pesa cerca de, vamos colocar mesmo com a pulseira, para tirar aqui a dúvida, 43.7 polegadas. Bom, não é muito leve, nem muito pesado, acho que até é bastante prático trazer no dia-a-dia, mas, meus amigos, é um relógio basicamente circular com algumas funções. Ora, entretanto, temos aqui uma caixa e dentro desta caixa, ou basicamente o que vem de unboxing, indicação que ele dá para desportes, tem os batimentos cardíacos, aqui a natação e acesso às mensagens, depois a cor que está aqui na parte superior, cor preta, na parte traseira temos então a indicação do processador, aqui o display que é de 1.22 polegadas IPS 240x242 pixels, tem os batimentos cardíacos, temos aqui a pressão do sangue, temos também a pressão do oxigênio, o oxigênio do sangue, e aqui IP68 até 3 ATM. Depois temos aqui uma bateria de 150 mAh, que eles dizem que aguenta até 20 dias, bom, no meu entender, meus amigos, acho que não vai aguentar os 20 dias, vai aguentar talvez uns 6 a 7 dias no máximo, porque isto depois com o Bluetooth ligado não tem nada a ver. Depois temos aqui a indicação do Google Play, que vai dar acesso então àquela aplicação que está na Play Store, vocês instalam então, para poder emparelhar o smartphone, vão instalar a aplicação, eu vou-vos mostrar já aqui, que é a DAFIT. Esta DAFIT basicamente é aquela aplicação que vocês viram anteriormente, se repararem só, que eu tinha entretanto colocado no outro, no Blitzwolf, é basicamente a mesma, vocês têm acesso aqui a 3 relógios, isto é muito fácil, se quiserem mudar, basta clicar aqui, vão ligar o Bluetooth, claro, tem que se ligar aqui o Bluetooth para emparelhar, e automaticamente vocês vão conseguir controlar o vosso relógio, vamos então fazer um emparelhamento, automaticamente vai mudar ali, como já repararam, vai mudar ali o relógio, e depois, se quiserem ter outro, ainda tenho aqui a opção de outro relógio diferente, este clássico até fica bastante bonito e bastante discreto, mas depois para ver as horas é um pouco mais difícil, e depois temos este mais digital, se quiserem alterar. Bom, meus amigos, aqui temos então a aplicação, e uma aplicação que eu gostei bastante, até gostei bastante de utilizar, anteriormente num outro relógio, aqui temos acesso aos espaços, a distância, as calorias e o tempo percorrido, aqui os batimentos, o oxigênio do sangue, o correr no exterior, e aqui dá-me-nos a indicação do tempo que foi, do desporto que fiz de manhã, entretanto eu quis tentar parar, mas depois não consegui, mas basicamente dá-me acesso então, 5,2 km, as calorias, e os batimentos cardíacos médios, no percurso que fiz. Depois temos aqui, acesso às notificações, das mensagens, temos os alarmes, temos um obturador, o obturador que vocês controlam aqui, se acederem ao relógio, vão conseguir controlar aqui o obturador, agora vamos aqui ao obturador, isto é, a tecla fica na parte inferior do ecrã, depois aguardam uns segundos, automaticamente, depois aguardam ali, e já está, tiram uma fotografia, o som é que é um bocado esquisito, no meu entender, mas pronto. E depois, vocês continuam aqui, temos aqui outros, e dentro de outros podem localizar o dispositivo, formato da hora, data, localização rápida, meteorologia, e falar em meteorologia, pois vocês acedem aqui no vosso relógio, à meteorologia, também, e têm acesso. O que eu noto, e isto não é de esconder, é que, meus amigos, sinceramente, a nível de display, a luminosidade não é muito forte, ele está no máximo, e é um pouco difícil ver isto, sem dúvida, não é um ponto positivo, se vocês quiserem ver isto ao solo, é um pouco difícil. Depois aqui temos o perfil, na aplicação, e pronto, são basicamente as opções, que vocês têm aqui, além de depois poder atualizar aqui, o vosso relógio, ou o vosso smartwatch, aqui, através da aplicação. Bom, vamos então, verificar o que temos dentro da caixa, ora, como eu tinha dito, aqui uma tampa superior, aqui o cabo de carregamento, e este cabo de carregamento, é por imã, muito simples, isto é só encostar, vir ao contrário, encosta, e colocam a carregar, não tem muitas explicações, a nível de carregamento, é basicamente isto, depois em meia hora, 3 quartos de hora, está carregado, depois dentro da caixa, vem aqui o manual, e tem a indicação do QR Code, aqui as várias funções deste relógio, mas vem tudo em chinês, aqui temos mais um manual, este manualzinho, entretanto, tudo em chinês, e aqui um saco, e por fim, vocês têm acesso aqui, a uma chave, se vocês quiserem desmanchar o vosso relógio, tem essa opção, para desmanchar o relógio, e mudar aqui algumas coisas dentro, não sei para que, sinceramente, não estou a ver para que, não acho muito necessário, e mais outro manual de instruções, que também está tudo em chinês, não vale a pena, o que é que interessa, é que vocês conseguem, utilizá-lo no dia a dia, com tudo em inglês, ou tudo em português, aliás, e não precisa nada disto, destas instruções, o que interessa aqui, é o relógio, bom, e começando aqui no relógio, pelo início, agora, como vos disse, temos então, os três displays, que vocês podem utilizar no dia a dia, agora, vamos então, colocar aqui um pouco mais perto, para vocês verificarem, depois a seguir, temos um, este menu, onde os dá o espaço, a distância, e as calorias gastas, aqui temos acesso, às informações do sono, mais profundo, de seguida, temos acesso, então, aos batimentos cardíacos, e depois, aqui, o desporto, e dentro do desporto, vocês clicam, aqui, e têm acesso a vários desportos, estão a ver, temos aqui, vários desportos, basquete, futebol, natação, sendo o vídeo, é bastante completo, e para vocês saírem deste menu, vão ter que aguardar aqui um pouco, e, a tecla fica aqui, na parte inferior do ecrã, para voltar ao menu anterior, continuando aqui, temos então, os batimentos cardíacos, aqui, temos a pressão de sangue, aqui, o tempo, que depois vais dar acesso, à localização que vocês utilizam, no dia a dia, e, aqui, temos acesso às mensagens, se vocês estiverem, emparelhado com o vosso smartphone, depois, aqui, temos acesso ao player, e vamos então, verificar isso mesmo, aqui, se ele consegue controlar, por exemplo, um vídeo do YouTube, vamos colocar aqui, um vídeo do YouTube, vamos lá ver se ele consegue, aqui, mudar o som, agora, vamos aqui, por exemplo, colocar esta, vamos ver se ele muda, muda ou não, aqui o som, estou curioso, para ver como é que ele se comporta, aqui, com o emparelhamento, por acaso, era uma das coisas, vamos ver se ele consegue, aqui, mudar o som, vamos ver se ele muda, para o outro vídeo, ok, faz a mudança, por exemplo, se vocês quiserem, controlar o outro vídeo, mudar para o outro vídeo, vamos tentar outra vez, ok, é isso, conseguem, por exemplo, controlar o som, e agora, por exemplo, vou colocar aqui, pause, vamos ver se ele consegue, controlar a pause, ok, e funciona, perfeitamente, vocês conseguem, controlar a música, no vosso smartwatch, depois, aqui, para voltar atrás, ao menu anterior, e aqui, temos o obturador, que já vos mostrei, para tirar fotografias, e no outro, o que é que vocês têm, tem aqui, acesso ao cronômetro, depois, temos aqui, o modo desligado, sem qualquer tipo de som, silenciar o vosso smartphone, depois, aqui, tem restaurar os valores de origem, aqui no vosso relógio, e desligar o mesmo, além de, aqui, o menu de brilho, bom, o que é que vos posso dizer, do brilho, um pouco fraco, sinceramente, reparem que, aqui, está no máximo, e, mesmo assim, não é um display, muito, a nível de potência, ou luminosidade, muito forte, não é dos melhores, meus amigos, é um relógio de gama baixa, uma alternativa, a Xiaomi Band, um relógio barato, para quem não quer, gastar muito dinheiro, uma braçolete, que vocês podem, substituir, não tem complicação nenhuma, é só chegar aqui, puxar isto, e vão conseguir substituir, as braçoletes, sem qualquer dificuldade, a braçolete, que é uma borracha, bastante confortável, eu utilizei aqui, até no desporto, durante esta semana, e achei bastante confortável, apesar de, depois de sobrar, bastante espaço aqui, isto dá para um pulso, bastante grande, e não tem muita dificuldade, em colocar, é bastante segura, no desporto que fiz, não tem que pudesse cair, sem dúvida, uma opção, para quem quer, gastar pouco dinheiro, e ter um relógio, ao estilo, daquele blitzwolf, que eu testei anteriormente, estão a ver, que isto, não é muito difícil, de colocar no pulso, tem aqui, estes batimentos todos, esta é a pressão sanguínea, estas coisas todas, que vocês podem utilizar, como vos disse, vocês já sabem, temos aqui, várias opções, além de ler, as notificações, das mensagens, em que vocês não precisam, tirar o smartwatch, do bolso, ou o smartphone, do bolso, e aqui podem, ter acesso, mas sem dúvida, o ponto mais negativo, é o display, a luminosidade, não é muito forte, bom meus amigos, se tiveram dúvida, sobre este relógio, da blitzwolf, ou aliás, da billykey, ou billykey, SN58, já sabem, deixem-me aqui nos comentários, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, fazer um like no vídeo, um obrigado a todos, e continue a ver os meus vídeos,